Quatro pessoas foram presas no município de Vigia, na última sexta-feira, em uma operação da Polícia Civil, que cumpria 19 mandados de prisão. Com elas foram encontradas uma grande quantidade de entorpecentes, armas de fogo, munições e barrilha para a preparação da droga. Jani de Cássia, Denilson Sena, Lucenil de Silva e Weberton Batista foram levados para o IPT do município e autuados em flagrante. Eles já estão à disposição da Justiça.